O Viagra Legal de hoje começa com um assunto que interessa milhares de brasileiros, concurso público. É cada vez mais comum casos de candidatos que se sentem injustiçados quando as vagas são preenchidas por funcionários terceirizados. Quem entende do assunto não cansa de repetir. Enquanto não houver leis que regulamentem esse tipo de processo seletivo, a enxurrada de ações judiciais não vai acabar. Foram 10 anos de estudo até que o objetivo fosse enfim alcançado. Você passar no concurso é você persistir. Carlos foi aprovado no concurso para a Polícia Legislativa no Senado Federal. É o concurso que eu esperei, é o concurso mais difícil do Brasil, seja para nível médio ou nível superior. E põe difícil nisso. 25 mil candidatos entraram na disputa por 25 vagas ou ainda pela chance de compor o cadastro reserva. Carlos não mediu esforços e conseguiu. Passou no concurso, chegou até a fazer um curso de formação profissional oferecido pelo Senado Federal. Até treinamento com arma de fogo e recebemos por esse curso de formação. Quer dizer, houve investimento no Estado, houve gasto público na capacitação dessas pessoas. Mas antes de ser nomeado descobriu que as vagas tinham sido ocupadas por outras pessoas, trabalhadores terceirizados. Para a frustração desse pessoal que almejou esse cargo, que se esforçou tanto, nós não fomos nomeados. Na verdade que existia, existe ainda, vagas. Ao final do concurso, nós éramos 71 pessoas aguardando a nomeação. Existiam 134 cargos vagos para policial legislativo, segundo o portal de transparência do Senado. O jeito foi acionar a Justiça Federal, caminho escolhido por um número cada vez maior de pessoas que passam por situações parecidas. Foi o caso de uma candidata que disputou uma vaga na Universidade de Brasília. O edital previa a seleção de até dois professores. Menos de dois anos depois da prova, ainda dentro do prazo de validade do concurso, surgiram novas vagas para o Departamento de Sociologia. Apesar de ter sido aprovada em terceiro lugar, a candidata não foi convocada. E ainda teve uma surpresa. Descobriu que a instituição iria realizar um novo processo seletivo. A universidade alegou que as novas vagas eram para outras disciplinas do curso de Sociologia. Afirmou ainda que a candidata não atendia pré-requisitos para ministrar as aulas. Há uma vacância e quem vai definir qual é a área para abertura de concurso público é a unidade. Mesmo sendo dentro do departamento. Mas não foi esse o entendimento dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Para a corte, a formação superior na área permite que a profissional possa dar aulas em qualquer disciplina dentro do departamento. Decisão que garantiu a posse da candidata. Segundo este advogado, discussões como essas só vão deixar de existir quando o país aprovar uma lei que regulamente os concursos públicos. O poder judiciário, através da interpretação e aplicação desses princípios constitucionais e administrativos, a partir desses princípios constitucionais e administrativos que tem extraído o direito à efetiva investidura. São decisões como esta que ajudam a manter a esperança e o otimismo de quem espera ver o nome publicado no Diário Oficial. Nós buscamos o apoio do judiciário para alcançar esse objetivo. E confiamos que vai dar certo. Legenda Adriana Zanotto